O último entrevistado na sabatina do Goiás Secor é o professor Pantaleão, candidato a prefeito de Goiânia pelo Unidade Popular. Lembrando que a entrevista tem duração de 10 minutos e o candidato tem o tempo máximo de 2 para responder a cada pergunta. A ordem de participação foi decidida por sorteio no dia 16 de agosto com a presença de representantes de partidos e coligações. Candidato, muito obrigado pela sua vinda aqui e boa noite. Boa noite, eu que agradeço a presença aqui. Eu vou sair um pouquinho do script aqui e queria perguntar para o senhor mesmo, quantas vezes o senhor já foi candidato a um cargo eletivo, seja do legislativo ou do executivo? Bem, eu sou o candidato que vem pregando a luta socialista desde 1976. Legislativo, executivo... 76? Na época de MDB e Arena, eu pertenci à ala autêntica de Henrique Santilli e Fernando Cunha. Depois fui candidato a prefeito, a governador, né? Eu sempre brinco que eu ainda não fui candidato, nem a Senado, nem a Papa, mas isso é outra questão. Mas a luta é essa, porque a nossa proposta é pedagógica. Eleição é um processo que você estabelece uma relação política com a sociedade. Sociedade tem que ter consciência política e consciência de classe. Aí para fazer as reformas necessárias e as mudanças necessárias. O senhor não foi eleito em nenhuma dessas eleições. Qual é o sentido, então, de participar? Ah, como professor lecionando, 43 anos e agora aposentado, o sentido é pedagógico. Nós temos um papel de educar. A educação passa para a necessidade da população participar. Ela é co-partícipe do processo eleitoral. Então a sensação é interessantíssima, porque é alegria de estar debatendo, conversando, trocando ideias. E afinal de contas, isso, Magno, leva a gente a uma atmosfera importantíssima. Quando eu vejo um tanto de ex-alunos, que hoje são jornalistas, são autoridades, eu fico pensando, mas que alegria. Ou seja, os alunos superaram essa. Não, é que nós temos aquilo que o Paulo Freire nos ensinou, aprender, aprender. Então a sensação é maravilhosa. Aí você fala, mas não ganha. Não é essa a questão. Ganhar é um processo de educar. Não adianta você ganhar, fazer promessas e depois as pessoas te encontrar na rua e falar assim, mais um para enganar o povo. Não é essa a questão. A questão é pedagógica, é educacional, transformadora. Essa é a nossa proposta. Como é que o senhor definiria a Unidade Popular? Ele é um partido comunista, socialista, assumidamente comunista? A Unidade Popular pelo Socialismo nasce oficialmente em 2019. Percorremos o país todo, inclusive a dificuldade da lei eleitoral antes não exigir, depois passou a exigir que as pessoas não pudessem ser mais filiadas a partido para assinar. Nós temos um princípio claro, um princípio socialista numa luta para a participação da população. Nós defendemos o princípio da relação social com as massas exploradas. Nós temos uma concepção que o socialismo, e quando se fala em socialismo, há muita confusão. As pessoas falam, ah, vocês são comunistas. É porque às vezes não tomaram cuidado, não dão uma leitura no velho Karl Marx, né? Que o processo dialético, né? A tese, a antítese e a síntese. Então, o sistema capitalista, o sistema socialista e o comunismo. Aí a pessoa vem com aquela conversa. Ah, mas no comunismo? Não. No comunismo, inclusive, o Estado. Ele não existe. Na verdade, é um processo. Por isso que é dialético. Nós temos que evoluir coletivamente. Então, a unidade popular não faz aliança com a direita, não faz aliança com aqueles que exploram. Por isso, nós estamos bem à vontade de poder analisar Goiânia dentro dessa perspectiva. Mas é muito difícil num Estado, numa cidade também tão conservadora como Goiânia, o Estado de Goiás, não? Extremamente difícil porque nós temos um princípio básico. A defesa do socialismo significa exatamente denunciar o fascismo e a violência contra os trabalhadores. E um Estado onde, basicamente, você tem uma posição econômica, geográfica e histórica de conservadorismo, não é fácil. Por isso que a nossa campanha, Magno, ela tem sido feita através dos acampamentos, através dos sindicatos, através dos estudantes, através dos movimentos sociais. Nós queremos mostrar para a sociedade que elas têm vez e voz. Elas não podem ser apenas a pátria da pátria, né? Elas têm que ser participantes. Mas, como você disse, não é fácil porque você está diante de conservadores que querem se manter no poder e que não querem debater os grandes problemas da cidade e do país e por que senão no mundo. Então, nós estamos bem à vontade com relação a isso. Vamos falar um pouquinho, então, de planos de governo para a cidade. Na sua proposta, tem a desmilitarização da Guarda Civil Metropolitana, que já é civil. Qual é o sentido? Que proposta é essa? Explica melhor. Primeiro, eu vou dar uma recuadinha aqui no tempo. Com a ditadura de 64, a própria polícia vai ter um caráter militarizante. Eu sou filho de militar, que foi punido porque apoiou o Mauro Bosch contra a ditadura. Então, estou bem aqui à vontade e fui professor de várias escolas que faziam, que eram para prestar concurso na polícia. A Guarda Municipal, ela tem que ter um papel também pedagógico de cuidar do patrimônio, das escolas, mas ela não pode andar armada para poder amedrontar. Aí, outro dia, eu vi uma reportagem sua que a violência, pá, a violência, eu aprendi com o meu velho pai, que era um militar, que não usava armas, e a Guarda Municipal, ela não pode ser entregue a ela armas para poder andar atrás dos camboios aí da polícia militar para prender alguém que cometeu um crime de trânsito. O problema não é esse. Não existe o SMT da prefeitura. O que é que faz? Eles não podem fazer esse trabalho. Então, a Guarda Municipal não pode ser militarizada. A compreensão da militarização, Mago, não é aquela velha besteira, ah, vocês vão acabar com a polícia, não, não é essa a questão. A questão é você tirar da cabeça das pessoas a violência. A sociedade não pode viver com violência. E se você militariza, você dá ênfase a essa violência. E isso a UP, a Unidade Popular, não quer. Quero a Guarda, que inclusive participo da comunidade, que vá para as praças, que converse com os alunos, que converse com as pessoas. Outro dia eu estava falando com um menino aqui, eu fiquei perplexo. Eu, professor, 43 anos, nunca vi isso. Cada esquina na escola, seis crianças sumindo. Aí ele falou assim, professor, é pior do que o senhor pensa. Então, a Guarda Municipal não pode ter esse papel, porque às vezes estão até defendendo agora no Congresso, uma PEC lá, para dar a guarda e esse caráter. Aliás, isso está na Constituição. Mas os estados e os municípios estão alterando isso a bel prazer das câmaras municipais. Então, nós não defendemos essa posição de militarização. Na proposta de transporte urbano, o senhor fala de reestatização do transporte público, né? A gente tem uma empresa que é pública, que é do Eixaianguera, mas o grosso do transporte coletivo de Goiânia é privado. Qual a vantagem de estatizar isso, se já não deu certo há alguns anos atrás? Vamos aproveitar, você é um jornalista que acompanha a cidade, além da sua competência. Em 1975, já no governo Manuel dos Reis, o médico que foi nomeado pela ditadura, criaram a Transurbe. Passou-se para a Metrobusa. Quando a Transurbe foi privatizada, a Metrobusa também. O eixo, né, que se transformou nesse problema de cabô com comércio, com arte de cor. Agora, você tem a RMTC e tem a SMTC. Você tem uma coisa, que eu estou vendo nas propagandas, né? Oh, vamos trazer 60 ônibus elétricas, etc. Mas quem é que está trazendo isso para cá? Reunidas e a HP. Muito bem. Aquele, aliás, a HP está lá em Danburgo, na África também, né? Com aqueles ônibus bonitos. Olha, amigo, essa história de 300 milhões do governo do Estado para o transporte público, essa história de seis aglomerados, seis empresas, que fazem parte da comissão, que tem um presidente do RNTC que é indicado pelo governo do Estado, torna-se o quê? O público passando dinheiro para o privado. E aí, quem define os preços, as associações, os vistas, os prefeitos, esses não têm voz nem vez. Mas a tarifa ficou mais barata, não? Ah, aliás, podia ser zero, com esse tanto de dinheiro que as empresas privadas recebem. Que bobagem. Claro que nós defendemos uma tarifa, o mínimo, aliás, nenhuma tarifa. Ah, mas isso é impossível. Não é, não. O dinheiro público para as empresas privadas é muito grande. Nós vamos reestatizar. Aliás, se você pegar a Constituição de 1824, lá do Império, nós fomos pagar a dívida da Inglaterra com dinheiro nosso que Portugal devia, aí o Estado virou o quê? Então, de vez em quando eu vejo alguém e falo, é, eu vou transformar Goiânia em uma gestora. Ah, que gestor? Nós queremos uma ação política. Goiânia, o público, não pode ser privado. O público é público. Por isso, nós queremos o poder público prestando contas para o público, certo? Então, nós vamos desprivatizar o Estado. Olha, a Prefeitura fez um concurso recente agora para o preenchimento de cargos para pediatra. Não apareceu ninguém. Ninguém se interessou. Nem um médico se interessou. Como é que o senhor resolveria uma situação dessa? Primeiro, você sabe por que não apareceu, né? Como bom jornalista. Primeiro, os médicos sindicatos estão pedindo os atrasados de quase um ano. Muito bem. Segundo, a própria Secretaria de Saúde foi, agora, o secretário teve que sair por corrupção. Bem, concurso. Por que a Prefeitura não pode dar aumento e, na outra semana, ela cria quantos mil cargos comissionados? Não tem dinheiro? Concurso público, chamar os que foram aprovados, restituar o cargo com os funcionários, certo? Dar a eles condições de trabalho, condições de funcionamento para que eles não virem esse caos que está aí. Não é uma coisa do outro mundo, não, Magno. Não é uma coisa do outro mundo, não. É aquilo que a gente defende. O dinheiro público para o público vai transformar no público, coletivamente. Então, a saúde é isso que eles estão fazendo, porque não tem coragem política. O senhor quer os segundos finais aí para um recado último para o seu eleitor? É, o primeiro recado é alegria ver você aqui como um velho companheiro, né, camarada? Não sei se você gostou. Desculpa. Eu gostaria de agradecer aqui, penhoradamente, a equipe, o meu amigo ali do Guarani, né, que eu sou do Vasco da Gama. E diria mais, 80, nós temos dois candidatos a vereadores, a Scalabrilli, 80 mil, e o Arantes, 80 mil, e a vice Luciano. Um abraço a você, muito obrigado. Obrigado, infelizmente o tempo acabou. Você pode conferir essa entrevista completa daqui a pouco no nosso canal do YouTube. P.H. P.H. P.H.